Ok, ok, agora aquele giro dos famosos. Caio Castro, você foi visto em clima com uma estrela global. Veja também, Neymar flertando com uma cantora famosa. Não tem como negar. Maria Casadeval e Caio Castro foram flagrados juntinhos e em clima de romance na última segunda-feira. Os dois trocaram carinhos na saída de um shopping em São Paulo. Parece que a campanha feita no Melhores do Ano do Domingão Faustão para que o casal assuma o romance e está dando certo. Neymar está curtindo a vida de solteiro. Na última segunda-feira, o craque aproveitou para curtir com a irmã Rafaela e vários amigos o show da Beyoncé em Barcelona. O craque divulgou uma foto do momento em sua rede social. Fechando com chave de ouro, Fanny Pacheco vai sair mais uma vez como veio ao mundo para uma revista masculina? Mas não será qualquer ensaio, não. O namoro da publicação com Fanny é longo e ela promete que este último ensaio em que sairá pela dona vai ficar para a história. Fanny está se preparando e muito para as fotos. Fez clareamento nos dentes, lipoaspiração para retirar as gordurinhas indesejadas e pretende até fazer uma nova tatuagem. Fez clareamento nos dentes, lipoaspiração para retirar as gordurinhas indesejadas.